Fala galera, espero que todos que estavam lá na abertura conseguiram chegar até aqui, eu estou vendo um bom número de pessoas, então eu acho que deu certo, todo mundo entendeu, legal. Daqui para frente a gente passa sim a tratar de conteúdo, a gente está aqui com a proposta de trazer conteúdos técnicos relacionados a mainframe e principalmente a um ambiente ZOS. E essa daqui é a primeira sessão e acho que nada melhor do que a gente começar com a base, falando um pouquinho da nossa estratégia do ponto de vista de plataforma e também tocar um pouquinho nas tecnologias trazidas pela Z15, que é a nossa máquina mais nova, a nossa máquina mais atual, mais moderna. E para falar sobre esse assunto, eu tenho dois amigos aqui, o Daniel e o Jean Carlos. Tudo bem com vocês? Tudo bem Dani, tudo bem Jeanca? Bom dia pessoal, tudo bem Jeanca? Então eu tenho esses dois amigos aqui, eu acho que seria legal Dani, você começar se apresentando um pouquinho, falando o que você faz, qual a sua função aqui na IBM, e depois você Jeanca, e aí acho que a gente pode tocar o barco, vocês acham? Tranquilo Rafa, bom, primeiramente bom dia a todo mundo, muito obrigado pelo espaço aqui, eu me chamo Daniel, Daniel, eu trabalho há cinco anos mais ou menos com o Mainframe, conheci a plataforma em 2015 e desde então eu trabalhei nas áreas de performance capacity e como especialista técnico de pré-venda na parte de hardware, que é onde eu estou até hoje. Jeanca, bom dia. Bom dia pessoal, eu tenho um pouquinho mais de experiência com o Daniel, eu comecei em 85, então esse ano são, agora fez 35, tá aí cinco anos, é isso? É. Comecei na universidade, é uma universidade de suporte e eu estou na IBM há 22 anos já, fazendo sempre a mesma coisa, então eu trabalho com o Mainframe desde que eu me conheço, por gente, digamos assim, e pretendo continuar trabalhando com o Mainframe para sempre, então, é isso. Show de bola, cara, você começou a trabalhar com o Mainframe quando eu nasci, falei. Dani, vamos lá, cara, falar um pouquinho de estratégia de BMZ, evolução da Z15, é contigo. Eu vou estar monitorando o chat, se você tiver alguma enquete, alguma coisa, eu vou trazer para vocês as perguntas, dúvidas, eu sei que o Jeanca também vai estar monitorando, então, vamos conversando, mas é contigo agora, pode seguir. O barco é teu, garoto, vai lá. Beleza, vamos lá. Bom, essa aqui é uma sessão mais introdutória, né, então a gente vai passar um overview da plataforma e a gente vai ter, através do ZOS Academy, outras sessões que vão entrar em mais detalhes, inclusive, nessa própria apresentação eu dou uma chamadinha para quais sessões que a gente vai abordar com mais profundidade em alguns temas, tá bom? Vamos lá, então. Eu quero começar hoje aqui falando um pouco sobre cloud, né, especificamente sobre os pilares da estratégia da computação na nuvem e como o mainframe se encaixa nessa estratégia. Aqui na IBM, a gente se baseia em cinco pilares principais para definir a nossa abordagem na nuvem. O primeiro pilar é o conceito de cloud híbrida. Pouco tempo atrás, né, todo o mercado falava em mover absolutamente todas as aplicações para a nuvem. E agora a gente vê que nem tudo precisa estar na nuvem, né, a gente tem outros fatores para nos preocupar, como segurança, performance, performance, regulamentações, várias outras dimensões que a gente precisa olhar com um pouco mais de calma. E pensando nisso, esse é justamente o nosso primeiro pilar. E é um dos mais importantes, né, é sobre a gente ser capaz de suportar qualquer mistura de cloud que fizer mais sentido para a sua empresa e para o seu negócio. Não importa qual parcela que vai estar numa cloud pública, na cloud privada, se vai estar dentro de casa, on-premises ou não. E isso a gente consegue ligar diretamente ao segundo pilar, que é justamente reconhecer que o padrão do modelo de computação na nuvem, ele tende a ser multi-cloud. E a gente precisa entender que esses ambientes, eles costumam ter uma mistura de vários fornecedores e modelos, né. E agora com o Mainframe suportando o OpenShift, a gente também faz parte de toda e qualquer estratégia de nuvem numa empresa, seja ela pública ou privada. E o mais importante aqui é lembrar que o Mainframe está totalmente alinhado com esses pilares de integração, né. Ele serve como mais um componente de uma multi-cloud híbrida. E ele se integra totalmente com as esteiras de DevOps que já existem numa empresa. O terceiro pilar é a cultura open source que a computação na nuvem ajudou a padronizar. Isso é algo que a IBM já vem suportando há décadas, inclusive no próprio Mainframe, quando a gente começou a suportar Linux mais de 20 anos atrás. E toda a nossa estratégia hoje, ela gira em torno do mundo aberto, né. Para dar flexibilidade para aplicações e para os workloads, quando a gente precisa mover para outro lugar. E quando a gente fala de modernizar aplicações, para que elas trabalhem no modelo de micro-serviços, a gente já consegue fazer isso dentro do Mainframe, com o uso de APIs. Tanto para expor os recursos dentro do Mainframe, como para consumir recursos externos. E o quarto pilar, ele é um dos mais importantes, agora que a gente se acostumou a trabalhar no modelo da nuvem, é justamente a segurança. É impossível a gente ter uma estratégia de tecnologia sem ter a segurança como foco principal. E tudo que a gente faz, especialmente dentro do Mainframe, gira em torno da segurança. Desde as implementações de hardware até de software. E por último aqui, o gerenciamento. Como a gente tem um mundo aberto, híbrido, multi-cloud, suportar essa mistura de ambientes através de uma estrutura única de gerenciamento é muito importante. Para que a gente consiga ter uma visão holística do ambiente e continuar entregando altos níveis de serviço. E com isso, a gente tem trabalhado muito para trazer o Mainframe cada vez mais para perto do mundo de cloud. Quando a gente fala, por exemplo, de uma experiência cloud native, a gente está falando de abrir o Mainframe para o desenvolvedor. Para que novos desenvolvedores acessem o Mainframe e trabalhem com ele sem precisar ter aquele skill tradicional do ZOS, por exemplo. Quando a gente fala de transformar para cloud, a gente está falando de como que a gente conecta o Mainframe na arquitetura mais abrangente da empresa. De uma forma padronizada, para que ele seja transparente para todo mundo que vai utilizá-lo. Quando a gente fala de cloud privada, a gente está falando de suportar o OpenShift na plataforma. Integrar o Mainframe na esteira de DevSecOps, como qualquer outro componente. A gente está falando de providenciar plataformas para modernizar, desenvolver e gerenciar aplicações containerizadas on-premises dentro do Mainframe. E tem que o desenvolvedor saiba que é um Mainframe tradicional, digamos assim. E, por fim, quando a gente fala de cloud pública, a gente traz o diferencial de segurança nessa parte. Primeiro, a gente trabalhou com blockchain no Mainframe e agora a gente tem a família Hyper Protect Services, que é basicamente um novo conjunto de serviços cloud native que ajuda os desenvolvedores a criar novas aplicações com o máximo de segurança, tudo isso dentro do Mainframe. Inclusive, aqui em cima, eu deixei as próximas sessões que a gente vai ter aqui. Essas são as sessões mais detalhadas que a gente vai ter no ZOS aqui a gente vai abordar toda essa parte de desenvolvimento e cloud native. A gente vai falar de Zoe, vai falar de DevOps, até sobre o desenvolvimento com Python para o ZOS. Para tornar esse conceito um pouco mais palpável, eu trouxe essa visão de cloud em Z. Como eu disse antes, o OpenShift também roda dentro do Mainframe e, assim como os Linux que rodam dentro do Mainframe, ele funciona do mesmo jeito que outras plataformas. E é justamente nesse landscape de infraestrutura aqui que a gente vai trazer todo o benefício que existe no mundo da computação em nuvem para dentro do Mainframe. Entrando em mais detalhes agora, eu trouxe um resumo aqui das tecnologias que existem hoje dentro do Mainframe, focadas para esse mundo containerizado e de cloud. Primeiro com um Secure Service Container. A gente consegue implementar containers Linux dentro do Mainframe. Esse Secure Service Container, ele nada mais é que uma partição com toda a infraestrutura empacotada para rodar uma aplicação containerizada. É completamente isolada e protegida dos restantes para as cargas desse ambiente, seja Linux ou ZOS que estiver rodando ali. E é justamente com essa tecnologia que a gente entrega todo o nosso leque de serviços chamado HyperProtect, que incluem serviços de criptografia e gerenciamento de chaves criptográficas. A gente tem banco de dados as a service, containers seguros e até servidores virtuais. E, claro, tudo isso com a performance e segurança que só o Mainframe tem. Segundo, aqui do lado, a gente tem o ZOS Cloud Broker, que ele funciona como um intermediário entre o Mainframe e as aplicações de fora que vão precisar consumir os recursos do ZOS. Ele expõe os subsistemas do ZOS no modelo self-service, digamos assim. E, com isso, a gente consegue manter os recursos e funcionalidades do ZOS seguros dentro do Z e a gente também leva esses recursos para a agilidade e para a flexibilidade da nuvem. Falando um pouquinho da parte de APIs, a gente também consegue fazer a integração das aplicações dentro do Mainframe através de RESTful APIs. Ou seja, a gente expõe as aplicações para o mundo aberto, sem mudanças no código. Isso ajuda a gente a conectar o Mainframe com toda a infraestrutura aberta que já existe em uma determinada empresa. E, por fim, no outro canto do slide aqui, com a última versão do ZOS, a gente consegue suportar a implementação de containers Docker dentro do próprio ZOS. Coexistindo, de fato, com todas as aplicações no ambiente tradicional ZOS do Mainframe. E isso permite, isso ajuda a gente a integrar todas as cargas de ZOS com um grande escopo de softwares open source, para que a gente consiga usar serviços que não existem atualmente no ZOS e sem precisar de nenhum tipo de portabilidade. E eu queria chamar a atenção aqui, que a gente vai ter uma sessão mais detalhada sobre essa tecnologia, que a gente chama de ZOS Container Extensions. Na quinta-feira, dia 6 de agosto, às 9 da manhã, onde a gente vai olhar um pouquinho mais de calma, um pouquinho mais de profundidade sobre como que a gente faz para rodar container Docker dentro de um address space do ZOS. Passando brevemente aqui sobre a parte de inteligência artificial e analytics, a gente também aproximou o Mainframe para essas estratégias. No que a gente chama de escada para inteligência artificial, o Mainframe atua bastante nos pilares de coleta e de análise. Por ser a plataforma transacional mais robusta do mundo, o Mainframe acaba sendo, por natureza, uma espécie de centro de gravidade de dados. Quando a gente combina isso com o seu poder computacional, a gente consegue trazer insights de inteligência artificial dentro do Mainframe, desde o momento da criação do dado na plataforma até quando ele é consumido na ponta. Enquanto isso, a gente moderniza os softwares existentes do Mainframe para trazer cada vez mais funcionalidades nessa frente. Inclusive, a gente vai discutir essa estratégia de analytics na semana que vem, dia 10, às 11h30 da manhã, segunda-feira que vem. Passando para mais detalhes aqui, para a parte de coleta que eu comentei anteriormente, ela se resume em tornar dados simples e acessíveis. O nosso portfólio consiste primariamente no DB2 e nas suas ferramentas, como o próprio analytics para o acelerator, que é popularmente conhecido como o IDAA. E a gente também tem o Data Virtualization Manager, que ele torna dados transacionais assistíveis para qualquer aplicação. Ele virtualiza esses dados junto com outras fontes de dados além dos DB2. E para a parte de análise, a gente começa a trabalhar um pouco mais próximo dos conceitos de analytics, inteligência artificial e machine learning também. Então, a gente traz mais funcionalidades para o próprio DB2 e até uma solução ponta a ponta de aprendizado de máquina dentro dos próprios EOS. E fica o lembrete aqui que a gente vai ter várias sessões de análise através do EOS Academy, desde introduções até os laboratórios que o Lozano comentou na abertura. Falando um pouco de segurança, esse é um assunto que sempre foi uma das características mais fortes do mainframe, né? Inclusive, a nossa próxima sessão, agora às 10h30, ela vai entrar em mais detalhes da nossa estratégia de segurança no DOS. Então, vou passar rapidamente aqui. Basicamente, né, com os desafios que a gente enfrenta hoje, a gente tem duas frentes principais para a segurança quando a gente fala de segurança dentro do mainframe. Manter os dados seguros e garantir o uso apropriado dos dados, né? Então, a gente relaciona isso à proteção e à privacidade de dados. E, para isso, a gente tem duas tecnologias fortes para essa frente. A gente tem o Pervasive Encryption, que ajuda a gente a manter os dados seguros. Essa foi a solução que a gente encontrou para garantir que todos os dados dentro do mainframe sejam protegidos. Ou seja, com as novas versões do mainframe, a gente consegue criptografar 100% dos dados de forma completamente transparente. Sem nenhuma mudança em aplicações e até com impacto mínimo em CPU. E agora, com a Z15, a gente vai estender essa proteção para quando esse dado sair da plataforma. Então, a gente vai garantir a privacidade desses dados mesmo quando eles forem consumidos numa outra plataforma. Isso a gente faz com Data Privacy Task Force. Eu vou trazer um pouquinho mais de detalhe dessas duas tecnologias aqui e a gente também vai ter sessões dedicadas para essas duas tecnologias entre hoje e amanhã. Bom, a gente já falou bastante de estratégia, então vamos falar de tecnologia. Afinal, esse é um evento técnico. Então, tudo o que a gente explorou até agora deixa uma coisa bem evidente. A gente tem o melhor dos dois mundos numa única plataforma. O mainframe, ele conta com todos os benefícios dos seus 56 anos de história, por exemplo, performance, processamento veloz, escalabilidade, segurança. E agora a gente junta tudo isso com o melhor do mundo aberto, desde a integração com a ambiente de cloud híbrida, com o uso de APIs e até um leque de softwares open source e suporte a Linux. Então, tudo isso é possível na nova Z15. Em setembro de 2019, a gente introduziu o modelo Enterprise da Z15, o modelo T01, que pode chegar até quatro hacks agora. E esses hacks são padrão de mercado, 19 polegadas. A gente saiu daquele formato exclusivo do mainframe. Em abril desse ano, a gente introduziu o modelo Business T02, que é um hack apenas. E essas são as máquinas que elas suportam tudo o que eu falei até agora. Desenvolvimento cloud-nate, modernização e desenvolvimento de novas aplicações, uso de APIs, containers, ferramentas abertas, segurança, criptografia para todos os dados, proteção dos dados mesmo quando eles saem do mainframe e também, claro, a resiliência com uma nova função de recuperação que vai ajudar a gente a aumentar ainda mais a disponibilidade dessa plataforma. Vamos começar aqui, então, pela evolução dos mainframes nessa década. A cada geração, a gente traz mais capacidade de processamento e de memória, junto com algumas outras inovações e melhorias, como novas instruções de processamento e pontos de processamento diferentes no processador para aproveitar novas tecnologias. E o novo modelo da IBM Z15, ele pode chegar agora até 190 cores, cada um rodando a 5.2 GHz e ainda suportando os tipos de processadores que a gente já conhece, CP, FL, ICF e Zip. E o modelo business, ele agora chega até 65 cores de 4.5 GHz para ambientes menores. E as duas máquinas, elas agora vêm em racks de 19 polegadas. No caso, a Z15 Enterprise, dependendo da configuração de I.O., ela pode chegar até 4 desses racks de 19 polegadas. Vou passar brevemente aqui por alguns detalhes, já que a gente vai ter uma sessão amanhã, às 11h30, que vai ser editada para a arquitetura de Z. Falando um pouco do modelo Enterprise da Z15, a gente agora tem até 5 gavetas de processador, chegando assim ao máximo de 190 cores e 183 mil bits, muitos são milhões de instruções por segundo. Agora, a gente também tem um acelerador de compressão no próprio chip de processador da Z15, e até a Z14 isso ficava numa placa chamada ZDC Express. Então, com isso, a gente ganhou muita eficiência na compressão e eu vou tocar nesse assunto um pouquinho mais adiante. Para a parte de memória, a gente tem até 8 terabytes de memória por gaveta, chegando a 40 terabytes em total, uma configuração com 5 gavetas, e até 20% mais canais de I.O., chegando até 12 gavetas dedicadas para fazer operações de I.O. Para a parte da máquina BIS, as melhorias são similares, apenas em menor escala. Uma máquina dessas, ela pode chegar até 6 processadores de I.O.S., totalizando 9.215 nits, e o restante dos processadores, eles podem ser configurados como ZIT ou IFLs para Linux, por exemplo. E a gente consegue chegar a ter 65 cores nas suas duas gavetas de processador. Essa máquina, ela também conta com aceleração de compressão e criptografia em cada chip de processador, e ela mantém a quantidade de 8 teras de memória por gaveta. Então, consegue chegar até 16 terabytes em uma configuração com duas gavetas de processador. Aqui, eu trouxe uma visão interna da Z15, inevitável para quem trabalha de hardware, a gente gosta de ver o ferro, tanto do modelo Enterprise com os quatro frames como do modelo Business com o frame. A principal diferença, como já comentei, dos modelos mais antigos, é que agora essas máquinas, elas vêm com rack padrão de 19 polegadas, padronizado para o data center moderno e seguindo o padrão que é usado há muitos anos já, quando a gente fala de 186, por exemplo. E aqui, eu trouxe um raio X em que cada componente da imagem anterior significa, né? Então, na Z15 Enterprise, a gente consegue chegar até 5 gavetas de processador e 12 gavetas de I.O. Enquanto na Z15 Enterprise, a gente chega a 4 gavetas de I.O. e uma gaveta de processador ou, a gente também pode configurar com 3 gavetas de I.O. para ter mais de uma gaveta de processador, né? Vai depender da necessidade de cada ambiente porque essa é uma máquina, claro, muito flexível que vão se adaptar a qualquer ambiente. E aqui está um resumo de todas as features novas da Z15, com as novidades destacadas aqui em azul. Então, vamos lá. O modelo T01, ele indica que é uma máquina Enterprise e o seu tamanho vai ser determinado por features que vão indicar a capacidade máxima de gavetas e de processadores que serão na máquina, né? Então, uma configuração aqui, por exemplo, Max 190, ela fica com 5 gavetas de processador e 190 cores configuráveis e pode chegar até 4 frames dependendo da quantidade de gavetas de I.O. Da mesma forma, o modelo T02, ele indica que é uma máquina Business e as features também determinam a quantidade máxima de processadores e gavetas que terão na máquina. Então, aqui a gente consegue chegar 2 gavetas com 65 cores no total. Para os ambientes com até 34 processadores CP no modelo T01 ou CPs no modelo T02, a gente pode ter os modelos subcapacity, né? Onde os processadores vão ter um limite de NITS para executar. E com a Z15, a compressão de dados deixa de ser feita na placa ZDC Express e ele passa a ser feita dentro dos próprios chips de processador. Com isso, a gente aumentou a eficiência e o throughput para a compressão. E eu vou trazer mais detalhes daqui a pouco dessa parte de compressão. Bom, vamos falar de mais alguma parte de hardware, né? A Z15, ela pode chegar até 40 TB de memória com até 16 TB podendo ser alocados para uma única partição. No caso da Business, o total é 16 TB e o até 8 TB para uma única partição. O Virtual Flash Memory, né? Ele é o substituto do antigo Flash Express e ele é uma feature de meio TB de memória flash adicional para ser usada no mainframe e pode chegar até 12 dessas features no Mazequim Surprise ou 4 no Mazequim de Business. A gente teve muita atualização nas versões dos periféricos de I.O. também, né? Então, com a atualização das placas OSA para a versão OSA Express 7S, a gente tem a nova velocidade de 25 GB para as conexões Short Reach e além de outras opções de GB e deca-giga que a gente já tinha nos modelos anteriores de mainframe. A gente teve melhoria de performance na placa FICOM Express 16SA e agora essa nova versão da placa FICOM ela suporta criptografia e a proteção dos dados em flight com o Fiver Channel Endpoint Security que é exclusivo para o Z15 Surprise e vou passar rapidamente por ele a seguir. O FIC melhorou o Z Hyperlink que é uma feature que liga o mainframe com os storages de IBM a uma alta velocidade usando conexão direta de curta distância e essa feature ela consegue melhorar o tempo de resposta das aplicações e dos workloads que são sensíveis a I.O. Então a gente conseguiu nos 20 e mais reduzir a latência desse tipo de workload em até 5 vezes sem exigir mudanças significativas nas aplicações. Por fim para essa parte de I.O. A nova ROC Express 2.1 ela também suporta conexões de 25 GB com a placa OSA e a nova Crypto 7S ela também teve a sua performance melhorada e agora ela suporta duas portas por placa Crypto. A Z15 T02 a Business ela também suporta essas conexões de 25 GB para a OSA e para a ROC Express mas ela mantém a FICOM 16S Plus e a OSA 6S para as conexões de KGB inferiores. Pensando na disponibilidade melhorias foram feitas para o Sysplex como sempre por exemplo a gente aumentou o suporte de Chips e Coupling Leaks na Z15 atualizamos a placa Ica para conexões de Coupling a longa distância e a Coupling Express ela continua a mesma de Z14 e é ela que a gente usa para fazer o Coupling a longa distância. A gente continua a suportar os sistemas operacionais costumeiros ZOS, ZBM, DVSE, ZTPS, Linux e KBN e vou falar um pouco mais de detalhes de quais versões desses sistemas a seguir. E por fim a gente continua a suportar o DPM para o provisionamento mais acessível de recursos e particões no mainframe Secure Service Container que eu já comentei para implementar serviços de cloud e container dentro do mainframe e a última novidade aqui é a Hardware Management Appliance que ela pode substituir a HMC física através do acesso virtual. Então, passando um pouquinho nessa parte aqui essa feature ela pode ser resumida com uma HMC virtual né, então o que acontece a Support Elements agora ela consegue rodar instâncias virtuais da HMC e da própria SE né, trazendo redundância assim para ambas. E as HMCs físicas elas ainda vão estar disponíveis, claro, mas não é mais necessário gerenciar essas HMCs físicas externas. Agora é possível acessar pela própria estação de trabalho do operador acessando a HMCs via um browser remoto e com ela claro, a gente consegue gerenciar até N-2 são modelos de Z13 Z14 e Z15. Então, resumindo, nesse ambiente HMCs físicas não são mais necessárias. Sobre CISPLEX esse diagrama que eu trouxe aqui ele representa os tipos de conexão entre os modelos diferentes de mainframe possíveis. É importante lembrar aqui que o CISPLEX é N-2 né, então um CISPLEX como a Z15 por exemplo não são suportadas máquinas Z12 ou de gerações anteriores e um grande fator para isso é porque a Z15 não tem mais Infiniband Infiniband deixou de existir agora a gente trabalha só com a parte de ICA e Pupy Express. A gente vai ter uma sessão específica sobre o CISPLEX aqui na quinta-feira dia 6 de agosto às 10h15 então vai ser bem interessante passar para essa parte que o CISPLEX é sempre um assunto muito complexo. A parte do sistema operacional essa lista que eu trouxe aqui ela detalha os sistemas operacionais e as suas versões que são suportadas na Z15 né, então isso é muito importante para a gente até planejar uma eventual migração. A versão mínima do ZOS é a 2.2 com PTF claro que a gente recomenda sim, está na versão mais atual mas o ZOS 2.1 por exemplo ele também pode ser suportado em modo de compatibilidade né, apenas com suporte vendido. O ZVM ele também suporta a versão 6.4 com compatibilidade de suporte mas recomendamos que seja a versão 7.1 em diante. Os outros sistemas operacionais VSE e TPF ainda são suportados e para as distribuições lindas essas aqui são as versões suportadas testadas pela IBM com a recomendação claro das versões mais recentes então no caso o Red Hat 8 o ZUS 15 e o Ubuntu 18 e para o KVM a gente também recomenda utilizar essas mesmas distribuições as mais recentes possíveis. Visualizando todo esse ecossistema para ficar mais fácil da gente conseguir enxergar e associando também as novidades que a gente comentou anteriormente a gente vê aqui todo o ecossistema que o Mainframe possui hoje então a gente vê que ele se tornou uma plataforma totalmente preparada para virtualização e para containers então vamos lá a gente tem por exemplo o ZOS Container Extensions para implementar containers coexistindo com o ZOS a gente tem a possibilidade de implementar containers do sistema Linux seja ele bare metal seja ele debaixo do ZVM seja ele debaixo do KVM e por fim a gente tem o Secure Service Container isolado do resto isso significa que microserviços eles nunca estiveram tão presentes no Mainframe como hoje qualquer que seja a sua forma de implementação entrando um pouco em detalhes aqui sobre compressão a compressão ela foi introduzida algumas gerações no Mainframe com a placa ZDC e agora com a Z15 essa compressão ela deixou de ser feita numa placa e foi trazida diretamente para o chip do processador então a gente consegue com isso aumentar a velocidade e a eficiência da compressão de dados isso significa que para um ambiente que nunca teve ZDC agora pode-se tirar proveito da tecnologia de compressão de forma transparente sem precisar de nenhuma placa ou adaptador e da mesma forma se a placa ZDC já existe no ambiente um upgrade para uma Z15 funciona de forma transparente não vai precisar de mudança de aplicações e ainda assim vai conseguir aproveitar uma maior capacidade de compressão e com isso claro os benefícios são diversos a gente tem uma compressão com razão de até 6 vezes ou seja o arquivo final ele pode ter até um sexto do tamanho para economizar espaço em disco a gente tem aumento da velocidade de transferência de arquivos tem o fato de não precisar de mudanças nas aplicações para conseguir usar e até uma virtualização Linux total oferecendo 100% de acesso para todas as editais Linux e máquinas virtuais para usar em compressão isso é especialmente útil para workload Java para backup de banco de dados MQ tráfico de rede e muitos outros exemplos e com essas melhorias de hardware a gente conseguiu até 17 vezes mais throughput numa Z15 do que numa Z14 cheia por exemplo então a gente consegue chegar até 260 GB por segundo nos nossos benchmarks ao comprimir e criptografar os dados claro a gente vai ganhar em performance e segurança também seguindo um pouco nesse caminho de segurança desde o século passado os mainframes eles recebem grandes investimentos de segurança justamente porque eles são a plataforma central de várias empresas várias principais empresas utilizam o mainframe como sua principal plataforma core e recentemente com todos os desafios que a gente vive hoje ataque cibernético e até a grande quantidade de dados pessoais gerenciados pelas empresas hoje inovações precisavam acontecer para que a gente consiga garantir melhor a segurança e a privacidade de dados e com a Z14 a gente lançou a criptografia pervasiva que garante a criptografia de 100% dos dados dentro do mainframe e a gente fez isso com melhorias de hardware mas os dados eles não ficam somente dentro do mainframe eles são usados e expostos por outras plataformas para que sejam consumidos e com isso a Z15 ela traz novas melhorias de segurança pensando nessa possibilidade então a gente tem data privacy passport a gente tem o data privacy for diagnostic e o fiber channel endpoint security trazer um pouquinho mais de detalhes deles aqui um breve overview das novidades de segurança a criptografia já comentei ela protege 100% dos dados de Linux ou ZOS e também o tráfico de rede e dados da própria facility o data privacy passport novidade agora com a Z15 ele protege os dados fora do mainframe então ele exige validações ele torna o Z a plataforma central de confiança dos dados cyber channel endpoint security ele é exclusivo para a Z15 enterprise ele usa aquela placa FI com a Z16A que eu comentei e ele traz uma segurança ponta a ponta para os dados em flight então eles se trafegam através das fibras óticas e por fim data privacy for diagnostic eles protegem os dados sensíveis que precisam ser compartilhados com terceiros como o DUMBs e ele faz isso identificando dados sensíveis e mascarando antes de enviar os DUMBs por exemplo para a parte de pervasive encryption a gente tem hoje um sistema o mainframe que é capaz de criptografar todos os dados que ali residem sem penalizar CPU ou tempo de resposta isso é muito importante porque isso traz a gente mais perto da conformidade com a LGPD por exemplo porque ela exige a comprovação de que em medidas técnicas foram tomadas para tornar dados incompreensíveis no caso de um vazamento então o ambiente mainframe ele realiza essa criptografia de forma transparente e para todos os dados do ambiente então ele facilita a governança de dados e protege todo o ambiente inclusive hoje às 11 da manhã a gente vai ter uma sessão dedicada para o pervasive encryption e se todos puderem participar é muito importante porque é uma tecnologia muito legal e agora com o data privacy passport a novidade da Z15 a Z15 ela consegue proteger os dados na fonte e garantir que essa proteção seja reforçada na ponta onde ele é consumido então esses dados podem ser protegidos de tal forma que apenas os dados essenciais serão exibidos para determinados usuários dependendo do seu nível de autoridade os dados eles vão estar protegidos suprimidos anônimos a nível de linha ou coluna para trazer um controle granular digamos assim de como que esses dados vão ser utilizados isso permite que a gente crie uma tabela única protegida mas com várias visualizações diferentes dos seus dados e assim a gente consegue garantir que a governança desses dados prevaleça onde quer que eles sejam utilizados além disso essa habilidade centralizada na plataforma Z ela permite que as políticas de segurança sejam implementadas e garantidas através de todo o ecossistema de TI por onde esses dados vão passar isso significa que o acesso a esses dados ele pode ser refogado mesmo quando ele já saiu da plataforma mainframe então isso a gente garante a privacidade dos dados e atende requerimentos de regulamentações como a própria LGPD inclusive amanhã às nove da manhã a gente vai ter uma demonstração dessa tecnologia aqui no ZOS Academy então eu recomendo a participação de todo mundo porque é uma tecnologia muito legal e que vai ser muito importante para entrar em conformidade com a lei geral de proteção de dados por exemplo passando para a parte de fibra óptica a Z15 Enterprise ela agora oferece uma solução ponta a ponta de segurança para dados em flight então o Fiber Channel Endpoint Security ele permite uma conexão criptografada de FI com o FCP entre a Z15 e os novos storage DS8000 e isso garante que todos os dados eles trafeguem em quantidades confiáveis e enquanto usam a criptografia a gente consegue proteger a sua integridade e confidencialidade então essa feature ela dá a garantia técnica que os dados eles vão estar viajando de maneira segura providenciando até dados auditáveis que verificam que esses dados eles só estão sendo acessados por dispositivos Z e storage confiáveis isso também claro ajuda a eliminar as ameaças internas de acesso não autorizado a esses dados em flight por exemplo como interceptação e por fim nessa parte de segurança o novo ZOS Data Privacy for Diagnostics ele é uma feature do ZOS que é exclusivo para a Z15 claro que protege os dumps de dados que precisam ser compartilhados com os outros como por exemplo enviar informações e diagnósticos de sistema para terceiros nessas situações sempre há um risco de compartilhamento acidental de dados sensíveis como senhas endereços telefones que podem aparecer lá no dump isso é um grande problema para entrar em conformidade com as leis de proteção de dados então com essa tecnologia esses dados sensíveis eles podem ser rotulados de tal maneira que eles podem ser identificados nos dumps sem comprometer a integridade do diagnóstico então esses dados rotulados por sua vez eles vão eles podem ser protegidos e suprimidos antes do envio para terceiros e é importante ressaltar aqui sempre essa preocupação mas essa rotulação dos dados não impacta no tempo necessário para fazer o dump ou diagnóstico e essa feature ela é exclusiva para Z15 rodando ZOS 2.3 ou superior e a última novidade que eu queria trazer aqui para a gente fechar a nossa sessão de Z15 é o Instant Recovery ele é uma feature nova para Z15 que aumenta ainda mais a continuidade e resiliência da plataforma então com essa feature a gente consegue providenciar a capacidade adicional de processamento a nível de partição durante o período limitado dos shutdowns e ITLs para a gente conseguir aumentar a performance e recuperar o ambiente com mais agilidade então a gente faz isso permitindo que os CPs e subcapacity eles rolem capacidade total ou até mesmo permitindo que o workload de ZOS possa rodar nos processadores ZIP por um tempo limitado claro e a gente acelera assim a recuperação das partições e reduz o tempo e impacto de indisponibilidades no ambiente então essa feature ela é composta pelo turbo na velocidade dos CPs pela possibilidade de rodar workload de ZOS no ZIP podendo assim ainda adicionar mais ZIP para fazer isso e por melhorias também no GDPS aumentando a velocidade com que ele realiza ações de hardware e serviços então resumindo aqui essas são as medidas que elas seguiam a feature que a gente chama de Instant Recovery alguns viram nos manuais como o System Recovery Boost também mas é a mesma coisa então você pode passar parte do workload de ZOS para o ZIP você pode adicionar mais ZIP para essa função e pode também aumentar a velocidade dos CPs que estiverem rodando em subcapacity para trazer uma visualização dessas funcionalidades porque até quando eu conheci eu tive alguma dificuldade de entender como que funcionava então eu preparei essa parte visual aqui para a gente conseguir entender o que que compõe essa novidade né exemplificando aqui a primeira é o uso de ZIP existentes no ambiente para aumentar a capacidade de processamento né então no momento do shutdown do IPL o workload de CPs ele poderá ser processado pelos processadores ZIP que estiverem configurados para aquela partição e essa feature ela é cost-free basta configurar na Parminib você coloca na Parminib que você quer usar essa feature ela vai estar lá para você usar no momento do shutdown e do IPL a segunda ela é uma adição a feature anterior então onde a gente aumenta o número de ZIPs para ajudar nesse processamento do 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 shutdown e do IPL então além dos ZIPs existentes você tem a possibilidade de adicionar mais isso essa feature ela já possui custos e ela é exclusiva para o modelo enterprise da Z15 a Z15 business a T02 ela não tem essa opção e por fim né numa máquina rodando em subcapacity o usage recovery também permite que os CPs eles rodem na sua capacidade total no momento do shutdown do IPL então essa feature assim como a primeira ela também é grátis e ela basta configurar o uso dela na Parminib e com essas novidades a gente consegue reduzir o tempo do shutdown e do IPL até pela metade se eu não me engano nos benchmarks que a gente fez então a gente assim aumenta ainda mais a disponibilidade no mainframe e com isso a gente chega ao fim dessa sessão introdutória né então a doença que era ele está só começando né e a gente vai tratar de todos esses assuntos aqui com mais detalhes nas próximas sessões muito obrigado pelo tempo de todos e acho que agora a gente consegue abrir para perguntas tá legal Dani vamos ver pessoal vocês têm alguma alguma pergunta a gente tem aqui alguns alguns bons minutos para para garantir que a gente consegue tocar em alguns pontos aqui como o Dani falou né a gente vai tocar nessa nesses pontos com mais detalhe em outras sessões mas eu acho que isso aqui é uma oportunidade para a gente talvez tirar algumas dúvidas pontuais aqui na na sessão de ask a question tem algumas perguntas mas não necessariamente perguntas técnicas que eu acredito que eu já respondi todas elas enquanto o pessoal vai pensando aí deixa eu comentar aqui algumas dela sobre a camiseta né a camiseta normalmente a gente ganha essas coisas em eventos e nem sempre a gente tem disponível nós aqui da iniciativa Z a gente às vezes consegue mandar fazer algumas para para fazer alguma competição para fazer alguma coisa desse tipo então assim se tiver um interesse bastante grande das pessoas a gente pode aqui procurar uma maneira de de criar alguma coisa algum engajamento para que a gente consiga dar essas essas camisetas para vocês e eu fico então eu me comprometo com vocês na quinta-feira quando vai ser minha sessão que eu vou falar das atividades da iniciativa Z eu trago para vocês talvez alguma coisa que a gente possa fazer para que vocês possam ganhar essas camisetas tá legal eu vou ficar com esse com esse homework é com relação aos controles né com relação aos controles aqui a câmera na parte de baixo do slide né que às vezes parece que fica fica bem em cima eu tô olhando aqui na ferramenta para encontrar uma maneira de tirar as câmeras de cima do slide mas eu acho que a ferramenta tem uma uma pequena limitação aí eu acho que para as sessões futuras a gente vai conversar com os apresentadores para garantir que esse canto esquerdo inferior não não tenha conteúdo mas eu tô vendo as duas possibilidades tá legal apresentação no final do dia a gente vai mandar um resumo de tudo que aconteceu tanto do ponto de vista de conteúdo links importantes que foram mencionados ao longo do dia tudo isso a gente vai enviar para vocês no final do dia e se vocês usam o linkedin se vocês usam o linkedin eu costumo fazer um resumo de maneira bem sucinta por lá para compartilhar com vocês e as pessoas começam a encontrar os conteúdos é um dos canais que a gente vai utilizar além do e-mail que vocês se registraram aqui já tem algumas perguntas isso aí você quer você quer puxar elas aí Janka a primeira eu acho que é do Alves fala sobre o custo de CPU e hypervasive encryption olha existe uma tool chamada ZBNA que os clientes podem usar para fazer uma simulação do impacto que o hypervasive encryption vai ter nas aplicações mas a gente considera que o custo hoje é bem marginal a gente considera que ele é abaixo de 1% na maior parte dos casos na Z15 na Z14 ele era mais alto a Z14 foi feita para suportar a hypervasive encryption e a Z15 tornou ela mais transparente e com o menor custo possível já tem a pergunta da Poliana perguntando sobre a lei geral de proteção de dados sim o data privacy passports é uma evolução desse modelo o hypervasive encryption já foi criado para isso porque eu posso ter vários perfis de acesso e controle de criptografia no ZOS e no Linux com performance foi criado para suportar a GDPR lá na Europa e outras regulações de privacidade e o data privacy passports é uma evolução criada a partir de requerimentos dos clientes com foco na LGTB e no GDPR para estender o controle de acesso do ZOS e do MeFrame para dados que são extraídos da plataforma e como o Daniel comentou a gente vai ter duas sessões específicas a respeito desses dois toques aconselho quem que mais informações acompanha que são muito boas instant free cover em gerações anteriores de máquina Z difícil acho que não não está anunciado não deve ser anunciado mas o instant free cover para a maior parte dos clientes que tem ZIP ele já traz um benefício instantâneo só na Z15 ok a gente não tem previsão de suportar em gerações anteriores alguma outra acho que não espero ter respondido às questões poderíamos explorar mais nas contensações específicas desses temas eu aconselho acompanhar nas próximas sessões beleza pessoal a gente ainda tem um tempo eu vou fazer alguns outros comentários aqui mas se vocês tiverem mais perguntas podem fazer a gente ainda tem um tempinho com relação ao link do evento acho que tem pessoas que encontraram o evento porque receberam um e-mail seja de um representante da IBM ou de um amigo e também pessoas que estão se cadastradas no nosso grupo de Meetup o nosso grupo de Meetup ele tem todos os eventos lá mas depois que o evento começa o link ele desaparece na verdade a plataforma bloqueia esse link então o que eu quero compartilhar com vocês aqui eu vou pegar o link oficial aqui do evento deixa eu ver aqui vou compartilhar o link oficial do evento porque daí vocês podem ficar com esse link de acesso direto eu vou colocar aqui no chat agora então é beleza esse é um dos links que vocês podem utilizar para encontrar o nosso o nosso evento a gente também tem alguns outros lugares que vocês podem utilizar vou colocar aqui no chat também que são páginas da IBM onde a gente está divulgando o nosso evento beleza eu acho que esse daí são alguns lugares que vocês podem encontrar esse conteúdo ou encontrar um acesso para esse evento caso você entre direto no grupo do Meetup e o link está trancado você não conseguiu se registrar a tempo use esse link antes da gente encerrar aqui essa sessão eu vou habilitar aqui a nossa pesquisa a pesquisa de feedback da sessão está no botãozinho verde aqui embaixo do quadradinho se você clicar aqui nesse link ele vai te redirecionar para uma pesquisa de feedback eu adoraria ter o feedback de vocês para a gente garantir que não só essa mas todas as sessões e eventos futuros a gente consiga melhorar e continuar trazendo eventos fazendo eventos como esse legal e a gente tem aqui acho que uns 10 minutos ainda deixa eu ver se chegou alguma coisa esses 10 minutos é a pausa para o café né Rafa tem uma pergunta que chegou aqui sobre pervasive encryption vocês estão vendo aí no chat proteção aos dados não viram esquecer sobre storage alguma modificação atualização para usar as nossas funcionalidades Jean quer pegar essa daí não estou olhando a pergunta só um pouquinho estou tentando achar aqui deixa eu sair e voltar a ver se eu consigo ver a pergunta está no fim camiseta visão dos comentários está no chat está no chat ok a gente não tem sessão sobre storage eu acho que não mas a gente pode fazer um evento de storage e dizer também sei lá o que tu acha futuro acho que sim cara é né a gente tem os palestrantes que fazem eventos de um foco de storage só na plataforma acho que é uma boa ok beleza tá não pensar nisso obrigado pela sugestão desculpa não ter nada aqui mais detalhes faz uma isso acho que Jean para a gente até deixar algo mais concreto a gente pode no final do dia naquele resumo do dia a gente consegue pelo menos dar uma direção dar uma pesquisada aqui e até a gente fazer essa sessão um negócio mais completo a gente pode dar talvez um pequeno direcionamento sobre isso achar até alguém para fazer isso durante a semana talvez não hoje sim um slot e colocar uma sessão a mais na agenda e divulgar acho que não tem problema fazer isso é vamos ver vamos conversar com a nossa querida Roberta que está ordenando a agenda e aí se a gente encontrar pessoas e encontrar um espaço talvez talvez né eu sei que está apertado a agenda ok beleza pessoal eu vou eu vou comentar mais uma vez sobre como a gente troca de sala tá legal nós estamos agora se vocês olharem no browser de vocês no onde a gente escreve o URL a gente vai ter tudo lá é crowdcast.io zos acarming barra 2 então nesse momento a gente está na sala 2 então a próxima sessão ela acontecerá na sala 3 então tem duas pelo menos duas maneiras aqui de você e já ir direto para aquela sala alterar o URL tirar esse 2 colocar o 3 você automaticamente já vai para a sala 3 ou você pode usar aqui essa 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 barrinha aqui no canto esquerdo superior embaixo do título Zio Academy Brasil e aí você vai conseguir encontrar a próxima sessão e as outras também mas só para que vocês entendam essa questão da sala tá então a gente vai encerrar essa sessão aqui espero que todos vocês tenham conseguido responder as nossas a nossa a nossa a nossa questão de feedback aqui e e tudo que a gente não respondeu aqui agora a gente vai fazer um levantamento das coisas que estão chegando para que a gente envie no final do dia ou pelo menos até o encerramento do evento uma resposta para vocês tá legal antes de eu encerrar quero agradecer o Daniel por ter trazido esse conteúdo o Janca por ter dado todo esse suporte pessoal muito obrigado vocês têm alguma última mensagem acho que o Dani tá no tá no modo uma última mensagem aí pro pessoal eu só queria agradecer pelo espaço pelo tempo né comparado com a com a maioria das pessoas eu sou relativamente novato na plataforma né tenho cinco anos de experiência mas é uma jornada muito muito legal então queria agradecer muito o espaço de poder estar aqui começando o ZOS Academy e compartilhando um pouquinho das coisas que eu aprendi com esse time fera que a IBM tem ao longo desses cinco anos então muito obrigado gente beleza Janca última mensagem é pessoal achei que o Daniel mandou muito bem parabéns aí pra prova de fogo deu tudo certo viu foi muito bom e eu tô monitorando aqui já tem duas sugestões de eventos ou palestras que a gente pode fazer no futuro uma história de prazer agora apareceu aqui um instant recovery e eu queria falar que o foco da semana foi o ZOS pessoal então assim tem muita coisa que fica de fora com relação a Ador mas com essas sugestões a gente pode fazer outros eventos no futuro sim lembrando que né lembrando que nós temos o nosso grupo de meetup hoje ele já tá com quase 9 mil pessoas e nesse grupo de meetup a gente tem feito muitas e muitas sessões como essa a gente já fez sim alguma coisa sobre storage e mainframe não é especificamente esse tema mas a gente faz sessões avulsas pra tratar e endereçar esses esses temas picados tá então se você ainda não faz parte do nosso grupo de meetup fica a dica aí pra vocês conhecerem eu vou antes de deixar vocês saírem eu vou deixar o link pra vocês aí no chat pra quem não conhece todas as nossas sessões que são sessões avulsas como essas que são sugeridas a gente coloca na nossa agenda e elas são divulgadas lá no nosso grupo de meetup tá legal beleza com isso eu vou encerrar essa sessão e eu vejo vocês na sala 3 daqui a pouquinho beleza valeu galera até mais valeu janka valeu danimar até a próxima galera até mais tchau